E vamos que vamos? Welcome to Car Audio Sim, esse aqui é o ícone E esse é o CD4150BT Venda somente da frente Estamos vendendo a frente Quem precisa, chega junto A frente está em estado de nova Olha, não perca, hein? Tá precisando dessa frente aí, ó Vou até, ó, testar Já testei o volume Vou até testar aqui pra você ver Sentir mais firmeza USB E já vamos fazer o seguinte Já vai dando like, se inscrever no canal Dê um like, se inscreva nesse canal Por favor Ó, USB E é o seguinte O link vai estar na descrição desse vídeo Pra você chegar até essa frente e comprar O link vai lá, clica no link E vai chegar nela Provavelmente estará no Mercado Livre Obrigado Tchau, tchau